Quem aí gosta de novidade? Do tipo novidade quentíssima? Meus amores, aqui nas minhas mãos há algo que eu acabei de receber e não abri. Me segurei pra abrir conjuntamente com vocês. Os primeiros produtos da linha de maquiagem natural, orgânica e vegana da Herbia. Galera, eu tô tão, mas tão feliz com isso em mãos. Vocês não têm ideia, olha, quem me acompanha há um tempo sabe que desde o ano passado eu venho soltando uns spoilers, falando que uma marca de naturais e orgânicos de renome iria lançar uma linha de maquiagem natural e orgânica. Pois bem, há mais ou menos um ano, acho que vai fazer um ano, mês que vem, o pessoal da Herbia me contou que estava trabalhando nessa linha de maquiagem e os primeiros produtos foram lançados! Eu recebi aqui em primeira mão e assim, esse vídeo não é uma resenha, esse vídeo vai ser pra que a gente veja conjuntamente o que são, qual é o resultado, quais são as cores. Ok, pelo que eu posso perceber, são seis cores de batons e uma máscara de cílios. Essa máscara de cílios, eu tenho que confessar algo a vocês, que eu precisava testá-la e já chegar aqui dizendo sim ou não, por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê encontrar uma boa máscara de cílios natural e orgânica é difícil pra caramba, pois a maioria tende a derreter. E essa da Herbia me falaram que não derrete facilmente, que segura sim nos cílios, então eu apliquei pra gravar o vídeo anterior, bom, eu gravei anteriormente, mas eu não sei em qual ordem ele será publicado, e até agora nesse calor, nesse nosso Brasil varonil, tá fazendo um calor infernal aqui no Espírito Santo, Gente, não derreteu, aqui ó, não transferiu nem nada. Bom, já que eu comecei a falar da máscara de cílios, a máscara de cílios possui 90% de ingredientes de origem natural e 40% de ingredientes orgânicos. É completamente vegana, vem nessa embalagem linda, linda, linda de viver. O aplicador é um aplicador bem gordinho, ela é muito pretinha, e algo que eu já senti diferença de imediato é o seguinte, diferentemente das demais máscaras de cílios naturais e orgânicas que eu já testei, essa máscara da Herbia imediatamente gruda nos fios, é como se eu tive a sensação, não tem aquela sensação boa de uma máscara de cílios que a gente abriu e já usou durante algumas semanas, e aí ela fica numa consistência perfeita. Então, essa logo ao abrir tem essa consistência perfeita. Eu só espero que ela mantenha a consistência perfeita ao longo das semanas. De qualquer forma, lhes mantenho informados sobre tudo, tudo, tudo. Ainda não removi, mas deve ser fácil de remover com óleo de coco. Gente, quem tem óleo de coco não precisa se preocupar com remoção de coisas, e produtos naturais e orgânicos não são a prova d'água, ok? Meus amores, por quê? Ativos que tornam maquiagens à prova d'água ou com duração extrema são ativos sintéticos. Logo, ainda não possuímos a tecnologia para tornar uma maquiagem natural e orgânica à prova d'água. Mas, pelo que eu vi, sem transferência até agora. E vamos aos batons. Galera, o pessoal da Herbia me enviou assim que o produto saiu. Como eu moro no Espírito Santo, demorou um pouquinho para chegar. Então, como a gente tem uma agenda, talvez demore um pouquinho mais para esse vídeo ser upado. Mas, eu não tenho nenhum release ainda. Não sei o que a marca... Opa! Ai, meu Deus. Teste de sobrevivência. Eu não sei o que a marca tem a dizer. Mas, me contaram que cada um dos nomes tem um significado, tem um porquê. Vocês saberão melhor na resenha. Eu vou fazer uma resenha em post no blog. Quando essa resenha estiver pronta, deixarei linkada aqui no box de informações. E, caso vocês queiram mais informações em vídeo também, basta pedir. Me acompanhem no Instagram. Sempre conto tudo sobre tudo que eu estou usando o tempo inteiro lá nos stories do Instagram. Bom, vamos começar com as cores. Mais claras. Eu não sei como é a embalagem ainda. Peguei a cor. Brigitte. Como será a Brigitte? A Brigitte, hein? Olha, bonito. Além da embalagem bonita, 100% dos ingredientes são de origem natural. 100% dos ingredientes são de origem natural, galera. E 30% deles orgânicos. Também veganos. Todos os batons são veganos. Essa cor Brigitte... É um nude. Vou fazer o swatch aqui pra vocês. Aqui está a cor Brigitte. É um nude bem bonito. Agora vamos para o Your Sparkle. Rosa também. Vamos ver esse rosa. Outro nude. Ah, amei esse tom. É um tom de... É um tom de boca melhorada. Eu gosto muito desse tom de rosa queimado. Esse tom é o Brigitte. Your Sparkle. Ainda na linha dos rosas, nós temos o Miss Unicorn. Amei esse nome. Amei. Uau! Olhem só isso aqui. Eu nunca vi um batom natural e orgânico tão vibrante. É um rosa muito vibrante. Aqui, galera. É um dupe do Candy Amnion. Ele possui uma textura um pouco mais macia e cremosa do que os demais. É um tom de rosa muito vibrante. Particularmente não faz o meu gosto assim. Mas eu sei que muitos de vocês gostam bastante. Oh, meu Deus! Já amei esse aqui pelo nome. Purple Rain. Que lindo! Assim que eu souber o porquê dos nomes, também aviso-lhes. Aqui está o tom na bala. Purple Rain. É um tom de uva. Bem discreto, assim. Na medida em que um batom roxo possa ser discreto, né, galera? Mas eu acredito que seja super bacana pra você que queira começar a explorar novos tons, como o roxo. Agora vamos aos vermelhos. Bom, eu acho que são vermelhos, né? Os dois últimos. O vermelhão se chama Peggy. E o outro, que é um tom tanto quanto Marsala. Não sei se será vinho vermelho ou marrom. Veremos agora. Se chama Something About You. Adorei a escolha dos nomes. Adorei. Uau! Olhem só como é o Peggy. Um vermelho bem aberto. Anos 50. Vou fazer o swatch aqui. Muito pigmentado. Muito, muito. Ele também possui um acabamento mais cremoso do que mate. Olha só, gente. Peggy. Agora, Something About You. Uau! Me enganei, mas estou positivamente enganada, porque não é num tom Marsala, não é vinho, mas é num tom de rosa queimado, muito lindo. É uma das minhas cores prediletas de batom. Acho que encontrei meu favorito. Olha que lindo o Something About You. Lindo demais, gente. Esse rosa queimado. Cor de boca que fica lindo e diversos tons de pele. Amei. Amei. Com esse monte de swatch na mão, acho que está na hora de testar um dos batons, né? Qual que eu testo? Amei o Something About You, mas eu acho que vou testar o vermelhão, o Peggy, para vocês verem. Já volto. Uau! Olhem só a pigmentação desse batom. É um batom bem cremoso. A pigmentação sai muito rápido, assim. Apenas ao encostar ele já é ultra pigmentado. Já estava esperando do Peggy essa característica, tendo em vista os swatches. Eu vou testá-los ao longo de alguns dias, duas semanas. E quando eu me sentir preparada, publicarei uma resenha completa no acordabonita.com com fotos, swatches. Aí eu falo sobre durabilidade. Enfim, recapitulando os tons e eu estou com as colinhas aqui, porque não decorei os nomes. Esse mais clarinho é o Brigitte. Esse segundo mais claro, também um pouco mais queimado, seria uma Brigitte queimadinha do sol, é o Your Sparkle, o qual, embora tenha o nome de Sparkle, não possui partículas de brilho. Aliás, esses dois e esse aqui, que é o Something About You, o último que eu mostrei, são os que possuem textura mais mate. Esses rosas, super cheguei, que tem um nome lindo, é o Miss Unicorn. E esse aqui, o roxinho, é o Purple Rain. Que tal, pessoal? Qual é a cor predileta de vocês? Deixem aí nos comentários. No mais, tudo estará linkado aqui no box de informações. Eu acho que a gente tem cupom de desconto aí. Temos cupom de desconto. Se tivermos, estará aqui no box de informações também. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa novidade, tanto quanto eu. E Herbia, parabéns, parabéns. Espero também que seja apenas o início de uma linha completa de maquiagem Herbia, que eu sei, é uma marca de qualidade e confiança. Pois bem. No mais, vocês já sabem o protocolo, né? Deixem um like pra mim se tiverem gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Acompanhe-me pelas redes sociais, sou a Corda Bonita no Facebook, Karina Viega no Instagram e Karina Viega no Snapchat. E se estiver aí de bobeira, não se esqueça de assistir aos últimos vídeos aqui do canal. Beijos e até a próxima.